Salve, salve nação! Enfim, chegou ao fim a era Jorge Sampaoli no Flamengo. O Flamengo na noite dessa quinta-feira demitiu o Jorge Sampaoli e agora o Flamengo no momento está sem técnico. Deve utilizar o Mário Jorge para enfrentar o Bahia nesse sábado às 4 horas da tarde. E o Tite, será que vem ou não vem? As conversas estão em andamento ainda e deve sim ser concretizada o mais rápido possível e a negociação do Tite, mas é aquilo. O futebol é uma caixinha de surpresa. O futebol é muito dinâmico, entendeu? Mas é aquilo. O Tite, sim, continua sendo a primeira opção do Flamengo. Espero que ele venha. O Tite chegou a dar uma declaração que não trabalha em 2023, mas aparentemente ele mudou de ideia. Mas agora o Flamengo está na mão do Mário Jorge, que é do sub-20, e o Sampaoli meteu o pé. Já estava na hora já, né? Já estava na hora de meter o pé. Então vamos para mais um vídeo. Pode deixar um seu like e tamo junto, galera. Com o demitido, isso aí todo mundo já sabia, né? Demoraram também para anunciar oficialmente. A gente tem uma tela com os técnicos na gestão do Rodolfo Landim. Para a gente começar a nossa resenha aqui do Flamengo. Se fosse só por título, o Rogério Ceni teria continuado, conquistou três. O Darival Júnior conquistou dois. Mas não é a questão, não é só título. Ninguém dura com o Landim, hein? Vale lembrar que um desses aí pediu para sair, que foi o Jesus. É, isso que eu ia falar. Sim, é o único caso. O resto foi tudo responsabilidade do Flamengo. E a partir daí ficou uma sombra. Ficou ali um fantasma de futebol igual ao que se teve lá. A diretoria esquece que os jogadores em 2019 tinham uma certa idade, hoje tem outra. Esquece também que mudaram alguns jogadores. E esquece também que a falta de continuidade num trabalho, ou numa filosofia, ou de um treinador que pense algo semelhante de futebol e não um que pense A e o outro que pense Z, faz diferença também, né, prof? Alguns são vítimas dessa sombra, né? O próprio Darival, desse sentido do futebol perfeito, também é uma vítima dessa sombra. O Rogério foi uma vítima dessa sombra. O Renato, acho que embora o trabalho tenha descambado depois, agora alguns aí são de ruindade mesmo. Olha, Domi, Paulo Souza, eu colocaria também o Vitor Pereira, até pelas circunstâncias como ele chegou, eu acho que era muita arepa. Os piores esses aí, hein? Domi, Paulo Souza, os estrangeiros, praticamente, sem nenhum preconceito, porque o Jorge Jesus estrangeiro foi ótimo. Agora, Domi, Paulo Souza, Sampaoli e Vitor Pereira, quatro péssimos, hein, ou não? O Sampaoli... Aliás, você é o cara das notas, mas antes de você eu vou dar a minha nota. A nota para Jorge Sampaoli no Flamengo. Juntando campo, condução de elenco, vestiário, eu daria nota três. É, eu tava entre um três e um dois, até. Nossa! Eu fui bonzinho. Eu acho que é por ali. Eu fui bonzinho com o Sampaoli dando... Eu acho que eu tô boazinha, porque eu ia dar cinco, seis, cinco e meio, seis. Pro Sampaoli? Pro Sampaoli. Porque eu acho que ele é o menor dos culpados, ele tem responsabilidade na falta de entrosamento ou de ideia de jogo assimilada pelos jogadores, mas o que vem antes é muito pesado. Ele já chega num turbilhão de precisamos classificar na Libertadores, a coisa não era fácil. Não jogou bem contra o Alcas, não jogou tão bem nos outros jogos. Então, tinha uma pressão muito grande, tinham cinco títulos perdidos. Então, por essa questão, eu não coloco tanto assim aqui abaixo do bolso dele. Você dá nota cinco, eu dei nota três, o professor deu nota dois? Dois. Eu vou dar dois também. Eu acho que o único momento bom ali é o começo. Nas primeiras semanas, você vê uma evolução em relação com o Vitor Pereira. Mas, assim, o que me espanta, eu concordo, sim, se a nota é dois, é menos ainda pra diretoria, porque acho que ela é a maior responsável pela fase do Flamengo. Concordo também. É, certo, certo. Esse aspecto eu concordo. Só que, assim, o Sampaoli, o time piorou ao longo da passagem dele. No momento que ele mais teve tempo pra treinar, foi no momento em que o Flamengo teve as piores atuações. Então, assim, ah, não teve tempo, é verdade. Mas, quando ele teve, o time acabou piorando. E tem a questão do aspecto do relacionamento, pra mim, que joga nota ainda mais pra baixo. É, eu também acho. Da comissão técnica dele, que o preparador físico, que ele soca, dá um soco no Pedro. Aí, no dia seguinte, o Sampaoli posta uma nota colocando no mesmo patamar o Pedro e o cara que o agrediu. Não dá, cara. E demora dez dias, sei lá quanto tempo. É isso. Uma semana, dez dias, pra ir conversar com o Pedro. Não dá, gente. É isso. E aquela nota baixa que você dá assustado, pra aluno bom. É. Se, nossa, ele tirou isso, porque eu ainda considero... Eu também acho muito bom técnico. De grandes ideias, porque agora tá fácil também dizer que o cara não vai ganhar nada. Não, de campo ele é muito bom. Ele é um ótimo técnico. Mas o Landin sabia. Que o extra-campo dele era exatamente esse. Mas esse é muito bom, mas não foi que ele mostrou no Flamengo, não. Então, até aí, também não teria erro. Então, mas o Flamengo, o Flamengo não vai esperar. Difícil o Flamengo. Tem dois meses de campeonato ainda. O Flamengo tem coisa pra fazer no campeonato. Tem dois meses de campeonato. Se o Flamengo quer tanto o Tite, o Tite fala assim, se vocês me querem, eu só venho em janeiro. O que o Flamengo faz? Manda o filho, o Kleber, a chave. O Flamengo teve pressa tantas vezes pra técnico que não deu certo. Por que ele não pode esperar agora? E convenhamos, você tá pensando em 24, mas a vaga da Libertadores não é nenhuma. Tem o que fazer agora. Então, eu ia falar exatamente isso. Não é problema nenhum pro Flamengo esperar asterisco. Exato. Porque tem uma questão aí de que, se eu não me engano, o Flamengo hoje tá na sétima colocação do Campeonato Brasileiro, né? E não sabe-se quantas ainda vagas teremos garantidas pra Libertadores. Tem que ver quem vai ganhar Libertadores. Ah, tem grandes chances de ser um brasileiro, ok. Mas tem isso. O ano do Flamengo sem uma Libertadores na Sul-Americana, é mais... Olhando pro elenco, pro investimento, pro que é o time do Flamengo, é desastroso. E pra mim seria até mais constrangedor do que qualquer título que ele perdeu. E do que terminar sem títulos. O Flamengo não terminar na zona de Libertadores, pra mim... Meter a outra, um com o elenco que tem, pra mim, seria o maior desastre dentre todos o que aconteceu esportivo. Então, esperar um treinador, não sei se é a palavra exata pro Flamengo agora, pensando em classificação ou buscar o Botafogo. É mais difícil buscar o Botafogo, mas uma classificação pra Libertadores. É a última portinha que sobrou, não tem mais portinha, não. Fechou todas. Esse ano nem Taça Guanabara teve. Professor Natália André Donk, você que nos acompanha no F360, por falar em novo técnico, 20 anos atrás, o anúncio do técnico Valdemar Lemos, lembra disso? Virou meme. E ESPN, os canais ESPN, produziram um documentário que revela bastidores desse momento inesquecível do Tite pro Flow Sport Club. E ele continua cumprindo isso aí, porque até agora ele não assumiu com time nenhum. E pode ser que ele feche com o Flamengo e assuma só em janeiro. E aí ele vai cumprir o que ele prometeu. E ele falou time brasileiro, né? É, time brasileiro. O sonho dele é treinar na Europa, né? É, apareceu uma possibilidade dos Estados Unidos agora também, mas é isso que está pegando, né? Eu imagino que ele saiba que ao assumir o Flamengo, a primeira coisa vai ser mentir essa imagem, porque ele foi muito claro. Ele falou, pode me chamar de mentiroso. E o Tite preza muito essa coisa, né? Pelo menos do ponto de vista da convivência com os outros. Ele falou, ah, coerência que me pauta, ética que me pauta. Então ele tem uma preocupação muito grande com isso, com a imagem dele. Eu só acho assim, esse tipo de frase, é melhor você evitar esse tipo necessário, né? O futebol brasileiro é tão dinâmico e assim, sinceramente, se ele for anunciado como treinador do Flamengo pra começar agora, eu particularmente não acharia problema. Ah, porque ele falou num outro contexto. Só ele chegar e falar, mudei de ideia. Olha, mudei de ideia. Aproveitei, vi demais a minha família e tal, tô cansado, tô louco pra voltar ao futebol. Tô cansado de férias. E mudei de ideia. Qual o problema? Tá cometendo algum crime? Exato, eu concordo claramente, Abel. E assim, ainda mais num contexto atual do Flamengo. Tá bom, ele treinaria, mesmo que ele assumisse agora, seria nesse ano. Mas é muito mais já pensando pro ano que vem, construir a base e tudo mais. Então nesse aspecto não viria problema. Mas assim, evita dar esse tipo de declaração. Eu mesmo disse aqui, não estaria cometendo nenhum crime. E ele pode muito bem vir aqui e dizer, olha, mudei de ideia. Mas aí ele vai ter que falar, podem me chamar de mentiroso. Porque ele falou. Ele que falou. Fora que a gente tá falando de um técnico que se pauta muito pelo discurso. Exato. Finalmente, Sampaoli está fora do Flamengo, né? Na reunião de quinta-feira à noite, né? Que durou em média cinco a seis minutos ali, né? A reunião entre Landim, Marcos de Baralho e Sampaoli, né? Para concretizar a saída, né? E assinar o documento lá de rescisão de contrato. Foi, durou seis minutos mais ou menos ali. E, graças a Deus, o Sampaoli foi embora, né? O Sampaoli até começou bem no Flamengo, sim. Ele já chegou num momento conturbado do Flamengo aí, né? Após a situação do Victor Pereira. Ele começou até a manter uma sequência boa, né? Não muito de atuação, mas conseguiu manter uma sequência boa aí. E os jogos, uma sequência boa de invencibilidade também. Ele conseguiu evoluir o time, né? O time chegou a ter uma cara bem diferente do que era a do Victor Pereira, né? Mas depois, toda vez que o Sampaoli tinha tempo para poder treinar, né? Era só desastre atrás de desastre, né? E chegou o momento após a vergonha na Copa do Brasil. A vergonha, principalmente na Libertadores com o Sampaoli. E a Copa do Brasil foi mais uma gota d'água ali, né? No ano desastroso do Flamengo. Agora é pensar no Brasileirão, né? Que é a única coisa que restou. Ou restou no sentido de buscar uma vaga na Libertadores. O título, não creia, é muito distante, muito difícil. O Flamengo está em sétimo. Mesmo a pontuação do sétimo para o segundo colocado é de quatro pontos apenas. É muito curto. Está tudo embolado ali. Eu acho que se manter uma arrancada ali, pode acontecer de chegar lá no título, né? Mas eu acho inviável o Tite ainda estar em negociação com o Flamengo ainda, né? A gente não sabe se ele vem ou não. Tudo que indica é que ele vem sim, mas é questão de tempo aí, né? Então é aquilo. Tite, possivelmente, ele vem já pensando em 2024. Mas a prioridade do Flamengo, sim, é conquistar uma vaga na Libertadores para 2024. Porque senão, será o maior desastre do Flamengo nessa atual temporada. Não consigo uma vaga na Libertadores. Essa é a minha opinião. Tamo junto, nação. E aí, cês, finalmente, São Paulo meteu o pé.